Eu sou Jaqueline Oliveira, coordenadora do projeto Pé de Cerrado e hoje nós estamos aqui em uma ação muito importante na Semana do Meio Ambiente de Sérgio e a primeira intermunicipal do município de Sérgio e Realma. É uma iniciativa do Poder Pum, Prefeitura de Sérgio, Prefeitura de Realma e toda a sociedade civil, Associação Amigos do Rio, tradicional Associação Amigos do Rio, fazendo o que? Buscando a preservação desse patrimônio material que é o Rio das Almas e protegendo o meio ambiente, limpando o rio, as margens, retirando todo tipo de resíduo sólido, mostrando a mata ciliar que precisa ser preservada, envolvendo toda a sociedade civil Cerezini realmente. E assim buscando a proteção desse valioso patrimônio, com a biodiversidade do cerrado, desse município. A limpeza do Rio das Almas é uma tradicional, todo ano na Semana do Meio Ambiente ocorre, é o momento em que a sociedade vem fazer a limpeza do manancial, as margens, olhar a mata ciliar, o que precisa reflorestar, porque no tempo das águas, o reflorestamento ocorre. Então, é um momento importante, porque todo ano esse rio é limpo pela sociedade e o poder público. E realmente precisa de cuidar das nascentes, né? Porque hoje o planeta está com essa falta de água, inclusive o Brasil, que você mesmo disse, tem 12% da água doce, potável no mundo, está gerando problemas em várias regiões do país, né? E nós podemos ajudar nessa questão de auxiliar no combate à destruição, enfim, a questão que prejudica a natureza, né? É verdade. Dudu, nós estivemos lá na Coreia, no sétimo Fórum Mundial da Água, e nós falamos, nós temos um país que 12% da água doce do mundo está no Brasil. E aí nós temos que cuidar, essa região aqui nossa, ela é riquíssima. Nós estamos inseridos num bioma cerrado, o bioma cerrado é considerado o berço das águas, porque alimenta seis grandes, seis grandes bacias, das oito maiores, seis são alimentadas pelo bioma cerrado e mais o Pantanal. E essa região de Césis, essa região nossa aqui, ela é riquíssima em água. Então preservamos a nascente, o projeto vai ser ferrado, isolou 220,25 hectares de nascentes e reflorestou 130 mil mudas. Então, assim, esse é o momento, então, em pesa desse rio, a sociedade toda trabalhando, todos, numa só ação, poder público e sociedade civil. É isso aí, você gostaria de ressaltar mais alguma coisa? Ressaltar que esse rio é um patrimônio valiosíssimo, com toda a sociedade de Ceresina, realmente, todos os municípios que são banhados pelo Rio das Almas, precisa olhar, todos, todos. E eu faço aqui no madeiro para a cidade de Jaraguá, olha pelo Rio das Almas, por favor, prefeito, sociedade civil, judiciário, Ministério Público, olhem pela parte que o Jaraguá é banhado pelo mundo. Certo. Papó, você gostaria de falar alguma coisa sobre a ação dessa... A Semana do Meio Ambiente? Isso, que é uma... Isso, vocês têm na questão ambiental, é uma... Não, vocês têm uma associação, né? Tem, Associação de Amigos do Rio das Almas. Nós estamos 11 anos aqui zelando esse rio, nós somos um grupo aí, mais ou menos, de 15 a 20 pessoas que zelam do rio na medida do possível. A gente... Uma festa bonita dessa, simbólica da limpeza do rio, a gente planta árvores, a gente tem que chamar a atenção da população da importância desse rio, da riqueza natural, de preservar as matas ciliares, de preservar as nascentes, isso é de fundamental importância. E principalmente hoje, simbolicamente, a limpeza das margens do rio. A importância isso aí da natureza, do rio, a água do rio é um bem precioso, a gente tem que zelar. E nossa turma está aí para ajudar, para fazer tudo o que tiver que fazer para o rio. O que é que eu falo? Vai perguntar? Vamos lá, Marcos Alves, que é o secretário do Meio Ambiente. Então fala para a gente um pouco desse evento que está sendo realizado aí pela Secretaria do Meio Ambiente. Diga para a gente aí o que você tem a dizer a respeito desse dia tão importante. Bem, hoje nós estamos encerrando a 12ª Semana Municipal de Meio Ambiente, de Sérgio, 1ª Intermunicipal Sérgio e Real. Penso que a gente se encerra com chave de ouro, porque foi dentro da semana, da programação da semana, o evento mais esperado foi justamente a descida do rio, que é a coleta de lixo também, as margens do Rio das Almas. A nossa expectativa para esse ano é que a gente coletar menos rio. E a gente espera que esse ano a gente colete menos resíduos nas margens do rio. E ano passado foram duas toneladas. A expectativa para esse ano é que seja pelo menos mil, né? Ou seja, é que cada vez diminua mais. É, a expectativa é que seja menos, porque sendo menos, automaticamente o rio está sendo menos poluído. E mostra que a educação ambiental, que é esse gesto que nós estamos fazendo, né? Tentando passar para as futuras gerações, que é preciso preservar, que é preciso cuidar, que isso se perpetua ao longo dos anos, para que a gente possa ter a nossa principal riqueza, que é o rio das almas. Sensivelmente, não só a quantidade de lixo que a gente tira das margens do Rio, mas a preocupação do cidadão com relação ao meio ambiente também tem aumentado sensivelmente. Possivelmente. A gente percebe que ele está tomando consciência de que se a gente não cuidar, daqui a algum tempo nós não vamos ter planeta para habitar. Então, a principal função dessa semana é como um instrumento de educação ambiental. Então é que esse ano nós buscamos a cidade irmã de Rialma, para que a gente pudesse enriquecer a programação e também aumentar o número de pessoas dentro desse mesmo espírito de preservação, de recuperação e de preservação do nosso meio ambiente. Vamos lá para o ano de beirado. Ok. Vamos lá. Vamos lá.